Hoje foi o dia da entrega do valor arrecadado na campanha Pintando 7 da Gazin e representantes do Centro Educacional estiveram na loja e as três unidades reunidas aqui na Avenida Norte Sul, na unidade comandada pelo nosso amigo Francisco que vai conversar com a gente sobre esse evento tão importante, a entrega desse valor que faz a total diferença no Centro Educacional de Rolim de Moura. Francisco, mais de 25 mil reais é um valor bastante representativo para a instituição que tanto precisa. Com certeza, ficamos felizes e muito gratos pelos nossos clientes que compraram a ideia durante todo o mês da campanha do Pintando 7, que fizeram o negócio conosco e possibilitou que a Gazin pudesse doar cada compra acima de 100 reais, 7 reais. E volto aqui a afirmar para vocês, comprar na Gazin vai muito mais além do que você aproveitar uma condição de pagamento ou uma promoção. Eu tenho aqui a certeza e posso afirmar para vocês que comprar na Gazin você pode transformar milhares de vidas de pessoas. Então, está no nosso DNA Gazin ajudar pessoas e está no DNA também da Pai também ajudar pessoas. Aqui para a Pai de Olho de Moura, a gente vai doar, doou, fez o pagamento agora no dia 28 no valor de 25 mil e 592 reais. O valor total do país? 2 milhões e 146, superamos o ano passado e a expectativa é que no próximo ano, que a Gazin já fez o compromisso já, para a gente novamente vai abraçar essa causa aí, a expectativa é que seja melhor ainda. Tivemos um engajamento de todo o time, das três lojas, tanto da Cidade de Alto como as duas lojas aqui do centro, porque esse engajamento que fez esse retorno. Obrigada aí a população de Rolim de Moura e região que nos ajudou nessa campanha que proporcionou que seja mais um sucesso. Contamos com vocês para a campanha no próximo ano. Crianças precisam, as pessoas precisam daqueles tratamentos. Eu sei, porque agora na minha família também, tem uma pessoa, meu sobrinho, que é autista e faz terapias e quando a gente consegue, o município consegue disponibilizar isso de uma forma gratuita, acaba ajudando muito. Então, o comércio tem se engajado, tanto na festa do CER, que foi uma bênção também, agora com essa ação da Gazin. Então, estão todos de parabéns. Quero deixar aqui meus parabéns para a Gazin, pela essa ideia, pela essa iniciativa e por todo esse valor doado para o CER. O CER é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, então essas doações, essas promoções que vêm acontecendo é de grande valia para o CER. Muita ajuda mesmo, porque nossos alunos precisam dessa ajuda, a instituição precisa dessa ajuda. Então, esse dinheiro vem em bom momento. Nós tivemos recentemente o leilão também, que foi um sucesso. Então, tudo que é abençoado por Deus vem com sucesso. Então, o CER merece tudo isso que está acontecendo e, graças a Deus, vai dar para terminar o nosso ano aí no azul. A Gazin é a primeira a abraçar essa causa, questão de ajuda, mas todos vêm colaborando, nós estamos tendo a colaboração de todas as entidades aí dentro de Rolim de Moura, não só o comércio, mas também outras entidades que vêm participando, vêm colaborando, tudo para a melhoria do centro educacional.